Para quem esteve nas proximidades do prédio da Reitoria nos últimos 30 dias, o ambiente de reformas não passou despercebido. As obras fazem parte das adaptações físicas que a UFSM está sofrendo para poder receber alunos com alguma dificuldade motora. Para a acessibilidade dos cadeirantes, estão sendo construídas cinco rampas e trocadas as lajotas. Aqui na Reitoria, como ela é o principal pédio da Universidade, a nossa ideia foi que ela pudesse começar a dar o exemplo no campus do que tem que ser feito na questão da acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Então a gente está fazendo a implantação, a reforma geral, como a gente pode ver aqui, do hall de acesso principal, melhorando um pouco o piso, que era um piso antigamente inadequado para a questão da cadeira de rodas e até mesmo para o usuário normal. E as rampas de acesso também nas calçadas aqui do entorno do prédio, onde foi feito um percurso, onde o cadeirante consegue descer do veículo de carona ou conduzindo. E tem as rampas com duas vagas específicas para ele poder acessar os meios fios, transpassar os meios fios, acessar as calçadas e assim acessar dentro do prédio. Além dos cadeirantes, pessoas com deficiência visual também serão atendidas pelas reformas. Está sendo feito um trajeto entre a parada de ônibus e a entrada da reitoria com pisos tácteis, que são essas bolinhas que indicam mudança de direção, e piso guia, que são as listras verticais que indicam por onde se deve seguir. Ele é um piso recomendado pela ABNT 9050, a norma que rege quanto a acessibilidade universal nas edificações, e ele é específico, no caso, para mudanças de sentido, barreiras, e o guia com a ideia de conduzir o deficiente visual a um percurso seguro. Muito importante a gente ter essa acessibilidade total no prédio da reitoria, que é o prédio que reúne todos os serviços que atendem alunos, docentes, servidores. Então, quer dizer, é um público muito grande que acessa esse prédio todos os dias. E dentro desse público a gente tem muitas pessoas com mobilidade reduzida, com alguma deficiência. Então, é primordial que a reitoria, sendo o prédio onde reúne a administração, dê o exemplo de acessibilidade para todos os outros prédios. As reformas, que são uma iniciativa do Núcleo de Acessibilidade da UFSM, não são as primeiras, nem serão as últimas. Já foram construídas rampas em diversos prédios da universidade, e o próximo passo é a colocação de elevadores. No ano em que a UFSM completa seu cinquentenário, os ideais são de inclusão das diferenças. É um desafio, mas nós temos que tornar todo o ambiente urbano acessível. A gente precisa adaptar, na verdade, todo o campus, ter rampas em todas as faixas de segurança, rampas. E a questão da mobilidade do cego também é mais complicada para a gente adaptar o campus inteiro, porque precisa de uma lajota especial, direcional, tátil. Então, é complicado, mas a gente tem que fazer isso, porque a universidade está aberta, tem a questão das cotas. Então, a gente está abrindo a universidade para esse público e tem que dar condições para que ele possa se movimentar com independência.